Música O motivo da gente estar aqui conversando com vocês é que normalmente todos os anos Nós sempre fazemos uma festa do comerciário, fazemos um grande evento no Parque Aquático E a gente decidiu fazer alguns sorteios, fizemos em aula com a gente do comercio Música Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu carro Música 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 Você é luz É raios, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu iô iô Você é assim E nunca meu não Música 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 Música